Bora na folha da Jair, menino! Áudio e vídeo! Bora, socorro do Conrado! Vai, vai, vai! Fizem as divulgações! Jair, Jair, salve e vídeo! Pega na cintura E gruda, gruda Pega na cintura Tá bom demais Pega na cintura E gruda, gruda Pega na cintura Tá bom demais Um mar na frente Um ar atrás Um mar na frente O Forro, Diego e minha menina Chega lá que a revança Vai, vai, vai! Agora empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Tá bom demais Agora em burro 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 Agora em burro 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 Aber�� Hardening Enquanto essa força alguma torcida sem cal Milwaukee Fala pra não, não Start Oi, 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 oi Cintura, gruda, gruda Pega na cintura, não vou demais Pega na cintura, gruda, gruda Pega na cintura, não vou demais Vou mais na frente, vou mais atrás Vou mais na frente, vou mais atrás Vou te ver, galera do mundo, vou junto mais Vai, vai, vai Agora empurre, 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 empurre Aí empurre, empurre O forra bonhado é esse, menino O negócio é bom Você pega a neguinha e botando de ladinho Aí Essa funeira aqui é bom Agora empurre, 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 empurre Bora, federal Agora empurre, 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 empurre Agora empurre, 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 empurre Agora empurre, 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 empurre Agora empurre, 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 empurre Se liga no meu som, o que eu vou mandar? Esse porro aqui, quem vai querer dançar? Se liga no meu som, o que eu vou mandar? Esse porro aqui, o que faz? Dançar sem parar, até estrola a mocotó Eu vim parar, bebê, as horas rocha que eu não Vou dançar com o latinho, bandeira sem dó Esse é o meu visor, eu sinto só Passa, poderes com o reggae caixa Pude que não é muito massa Me ama gostoso, eu venho do que o fogo Ai, ai, passa, poderes com o reggae caixa Bora, nego piseiro Passa, poderes com o reggae caixa Pude que não é muito massa É amor gostoso Ai, oi Negra do piseiro, a Jô Marronega Vamos mostrar o que é que dá essa piseira Vai Mais uma vez, vem, vem Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar pode encontrar o meu O seu destino está junto ao seu Vício Mania Eu desvendei o mistério do seu coração O seu olhar O seu destino está junto ao meu Os meus vícios Mania Eu desvendei o mistério do seu coração Oi, oi Que porrazão é esse? Jogames, áudio e vídeo Olha só A remenda A chocolate e o pé A moça e o povo A nossa merda Tirando o olho dela Olha só O meu O meu É pro seu Mas não vai Vai caminho O tem Tem dinheiro O tem Tem que se garantir parceiro Ela só sai com quem Ela só sai com quem O tem dinheiro Ela só sai com quem O tem dinheiro Interesseira Vai Vai Que porra é esse menino Ela só sai com quem O tem dinheiro Ela só sai com quem O tem dinheiro Ela só sai com quem Ela só sai com quem Ela só sai com quem O tem dinheiro Ela só sai do quem, ou tem dinheiro, interesseira a Rebeca Ela só sai do quem, ou tem dinheiro Ela só sai do quem, ou tem dinheiro Ela só sai do quem, ou tem dinheiro, interesseira a Rebeca Vem com o Matheus e os teclados, menino! A gente me afina! A gente me afina!